Enquanto isso, a chuva cai lá fora Tu olhas da janela e chora Me implorando pra te amar DJ, desvenda os nossos sentimentos Enquanto isso, a chuva cai lá fora Tu olhas da janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância corrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço O amor que eu tenho pra lhe dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar, então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dar um café forte e quente Para me reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso, a chuva cai lá fora Tu olhas da janela e chora Me implorando pra te amar Mas a distância corrói e dói no meu peito E atentado eu me esqueço O amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância corrói meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada A minha mãe diz que é palhaçada E me dar um café forte e quente Para me reanimar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim É isso aí Essa é mais uma canção Falando da distância do amor Lembre-se que a distância pode causar a dor Mas nunca o esquecimento De um grande amor Olha só Arquema 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 Legenda Adriana Zanotto